Ponta direita, olha o momento importante do Botafogo no seu ataque, invasão na área, olha o gol! Mas ela acaba sendo recuada na direção do Matheus. Matheus, aí por dentro para o Wesley. Wesley tocou bem a sua frente, olha a chance do segundo gol. Murilo bateu, fechou! Traz a moça no colo. Olha o contra-golpe do Botafogo, vai partindo agora, na velocidade, vem Dudu. Vai deixando seu marcador na saudade, cruzou bem, olha o terceiro gol, tocou por dentro, beijou! Vai lá, bela jogada, Dudu. Dudu soltou bem agora pela direita, olha o cruzamento atrás. Para a chegada, olha o Botafogo chegando de cabeça, Murilo é gol! Passa o pé, sobra a bola, vai procurar no companheiro. Olha que belo cruzamento, a boca no gol. A chance, a chance do Botafogo e pênalti! Nesta etapa final, lá vem Botafogo, toma a posição, correu, é gol! Beijou! E a melhor quarta colocada, o Rio Preto ainda mantém chance aí de ser a quarta melhor equipe, caso pontue na sequência. Olha o Dudu, que jogada do Dudu! Que golaço! Beijou! 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 Beijou!